Olá pessoal, nós estamos retornando para mais um ponto de nossa aula sobre Imposto de Renda Pessoa Física 2021. Nestas aulas nós estamos vendo uma série de situações e principalmente as questões teóricas. E agora nós vamos trabalhar a questão da escolha pela tributação. A tributação pode ocorrer de duas formas. Você pode apresentar uma declaração de Imposto de Renda e essa declaração é utilizada em todas as deduções previstas. Quais são estas, João? Olha, quem tem despesas médicas, despesas com educação, tem dependentes, ele pode contemplar justamente essas despesas e fazer uso delas para que isso reduza a sua base de cálculo do Imposto de Renda. Um exemplo clássico que eu dou é um pai onde só ele trabalha na casa, tá certo? E ele tem dependentes. Então ele vai ter a esposa como dependente, vai ter os filhos como dependente e vai custear tudo isso. Diante disso é uma pessoa que tem este perfil, tá? Sempre eu digo, e que tem seus filhos limitados ao máximo de 24 anos cursando faculdade, como a gente pode ver na legislação. Nesse sentido, esse pode utilizar todas essas deduções e comprovar o direito. Existe a outra possibilidade que é a do desconto com 20%. Que desconto é esse, João? É um desconto onde ele reduz a base de cálculo, tá certo? Ele arbitra esse desconto de 20% dos seus rendimentos. Qual é o X dessa questão? Quando é que isso é viável, tá? Ele é viável para aquelas pessoas que recebem até 83.771. Por que isso? Porque é justamente o que vai representar esse máximo. Passou disso, o desconto está limitado a esse teto de 16 mil. Isso inclui justamente essa tabela, tá? Mas isso também é importante. Imagine que eu receba mais do que 80 mil reais, como eu disse a vocês, 83 mil e 700. E possa, por exemplo, não ter nenhuma despesa. Ou seja, eu tenho minha casa, tenho tudo, não tenho familiares, não tenho esposa ou a esposa tem sua renda. Então, nesse sentido, também é viável esse desconto, certo? Então, essa é a opção pelas deduções legais. Ou, se não, a opção pelos 20% pela simplificada. Esses dois tipos de declaração, pessoal, ele está disponível no programa. Aconselho sempre você preenchê-la toda, como se você tivesse todas as deduções. E aí o programa vai te dizer o que é melhor, tá? Ele mesmo vai fazer esse cálculo para você e vai te dizer o que é melhor. E aí você escolhe. Nós vamos ver isso quando estivermos mostrando o programa em si. Nessa tabela, tá, pessoal, nós temos que a parrela não é a renovada desde 2015, tá certo? A base de cálculo que é isenta é para aqueles que recebem mensal até 1.903,98. A partir disso, você tem uma alíquota de 7%. E aí, no cálculo mensal, você tem uma parcela a deduzir, que é os 142, que refere-se ao valor isento, tá certo? Então, a primeira alíquota, ela vai de 1.903,99 até 2.826,65, é a alíquota de 7,5%. Passou desse degrau, você tem um segundo degrau, que é o degrau dos 15%. Ou seja, aqueles que vão pagar uma alíquota de 15% do imposto de renda. Estes são aqueles que recebem mensal entre 2.826,66 até 3.751,05. Este contribuinte pagará 15% de desconto, de imposto, e vai ter um desconto mensal, quase ele vai ser apurado, o imposto de renda retido na fonte, de 354,80. Então, eu tenho esse desconto, é uma parcela calculada, e você só vai ver lá no seu contra-cheque, para aqueles assalariados, ou numa relação contratual que você tenha, a depender do valor que você recebe, esse desconto já acontece, você já vê lá apenas o que foi retido na fonte. Quem está no terceiro extrato de alíquota, que é o de 22,5%, são aqueles que recebem entre 3.751,06 e até 4.664,68. Esses também, como eu disse a vocês, eles têm também um desconto na parcela mensal, que refere-se ao valor isento, que é de R$ 636,13. Acima de 4.664,68, esse já está no último extrato, que é aquele que paga 27.000%, e na sua, no seu desconto mensal, importa em R$ 869,36. Esse desconto que eu falo, tá pessoal, é uma redução que o governo te dá na parcela do imposto de renda retido. Lembrando que, além disso, você pode incluir lá, para aqueles que têm os dependentes, tá certo? Ele também tem uma parcela dos dependentes, isso também influencia nesse cálculo. Isso aqui é a tabela mensal, certo pessoal, que você paga mensalmente. Como eu já disse a vocês, o nosso imposto de renda é o imposto mensal, mas nós, infelizmente, nós só somos acostumados a pensá-lo no final do ano, né, naquela, quando a gente vai fazer o ajuste anual, que a gente começa a pensar na virada do ano até o mês de abril, quando se encerra o prazo, certo? Um outro ponto, tá pessoal, é a importação da declaração pré-preenchida. O que é que chama a atenção? Neste ano 2020, a Receita também traz uma inovação, ela será importada diretamente do programa. Então, você não tem mais necessidade de ir até o ECAC, porém, a necessidade da certificação digital, ela permanece, tá certo? Então, você vai poder fazer a instalação disso, você vai selecionar e ele mesmo vai puxar a declaração e nós vamos ver o exemplozinho como é que funciona, tá certo? Mas, basicamente, você vai acessar o programa e lá vai ter a importação, ele vai perguntar de qual certificado digital você deseja, se é o seu, se é onde é a procuração, porque, como eu já disse, tem uma inovação esse ano que você pode puxar os dados dos seus dependentes, tá? Ou de uma pessoa que você receba a procuração para fazê-lo, tá certo? Então, isso também ocorre. Um outro detalhe que nós verificamos é que essa declaração pré-preenchida, ela traz para você alguns pontos. Ela traz as informações da declaração de 2020, que foi apresentada em 2020. Ela traz também as informações que você tem da DIRF, que é a declaração de imposto de renda retido na fonte, que já foi apresentada esse ano pelas empresas. Então, as fontes pagadoras disseram à receita a todas as pessoas que eles reteram imposto de renda, tá certo? Tem as informações imobiliárias, tem as informações da DMED, que também estão inclusas lá, tá? E o detalhe, né? Caso você precise retificar uma declaração de anos anteriores, ou seja, que não seja de 2021, o que é que você precisa fazer? Você vai continuar a mesma dinâmica de acessar o ECAC, tá certo? Ela continua disponível lá, as de 2019, as de 2018 e as de 2017, tá certo? Essas três estão disponíveis lá. A desse ano é que tem essa inovação direto no programa, tá certo? Então, você vai apresentar para a receita, você vai conseguir obter esse dado da receita e poder apresentar. O que é que chama a atenção, tá pessoal? É que a receita diz a você que você é obrigado verificar. Então, você precisa ter o cuidado, porque ela te fornece informação, mas sempre é bom você bater. Ou seja, lá você não vai acreditar. É que lá é 100% verdade. Ela diz que é sua obrigação conferir todas as informações, verificar se elas estão condizentes, ou se caso exista alguma dúvida, procurar o seu agente pagador, caso ele precise retificar a DIF, ou aqueles que lhe pagaram, tá certo? Ou algum outro que precise informar algo que não foi informado, que seja abarcado por todas as informações disponíveis na declaração pré-preenchida que você precise. Atentem, lá vai estar disposto dívidas que você tinha, vai estar disposto bens, vai estar disposto tudo. Mas você precisa acessar e dizer o valor dele atualmente. Lembre-se, se você vendeu, por exemplo, um veículo, e ele estava na sua declaração do ano passado, ele vai aparecer agora. Para que você mantenha ele zerado, você tem que apresentar, por exemplo, o ganho do capital. É um detalhe que nós chamamos a atenção, certo? Dando continuidade, a declaração de espólio, ela tem três momentos. Ela tem a declaração inicial, que é aquela feita no ano-calendário do falecimento. Ela tem as intermediárias, que são as informações do patrimônio, de como ele continua evoluindo, porque por mais que o proprietário tenha falecido o patrimônio, até a conclusão do inventário ele permanece. Então, isso precisa ser alimentado à receita nos seus diversos. E aí, as informações relativas a bens, relativas a aplicações financeiras, a contas correntes, tudo isso continua. E precisam ser informados até que haja a questão da declaração final. O que é que eu chamo a atenção? A partir desse ano, certo? Você pode ter sobrepartilha, tá? Então, você pode ter uma partilha adicional e pode apresentá-la, essa sobrepartilha. E essa apresentação não quer dizer que você precisa mais retificar a declaração final do espólio. Ou seja, ela não vai precisar ser retificada, certo? Por quê? Porque você não pode ter a informação, certo? Não pode ter nada de modificação. Mas a sobrepartilha pode existir após o encerramento, como foi trazido como uma inovação a partir deste ano. O outro ponto que nós trazemos é a obrigatoriedade de apresentação inicial intermediária. e intermediária, elas têm as mesmas normas da pessoa física, tá? Então, elas podem ser apresentadas pelo inventariante em nome do espólio ou em conjunto com o cônjuge, companheiro ou dependentes cujos rendimentos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação. Então, isso tudo pode ocorrer, pode continuar. Aí vai ser a obrigatoriedade e o desejo do inventariante de como manter essa apresentação, certo? A declaração final, ela corresponde ao ano de encerramento da partilha, da sobrepartilha, da adjudicação da lavratura de escritura pública, do inventário e partilha de bens, certo? Ela vai corresponder ao período que isso ocorrer e a data da decisão final que encerra esse inventário, tá? Então, atentem isso. Ela precisa ser encerrada com a partilha, ou seja, com a transferência dos bens para os herdeiros, né? Que estiverem registrados dentro do formal de partilha, dentro da escritura pública que vai apresentar o final desta partilha, tá certo? Ou, em caso de sobrepartilha, da sobrepartilha. É obrigatória a apresentação, tá certo? Ela vai precisar ser elaborada e ela pode ser enviada pela receita ou ser entregue. Aí depende do tipo da relação lá. Como estamos num momento de pandemia, o melhor é enviar pela internet sem ter problemas, tá certo? Para fazer isto. Ocorrendo falecimento, tá pessoal? Isso aqui é uma outra coisa que sempre fica dúvidas, tá certo? Se ela ocorreu a partir do primeiro de janeiro, ela precisa ser apresentada na data, tá certo? Então, ocorrendo falecimento a partir do primeiro de janeiro do ano seguinte ao recebimento dos bens, porém, antes da entrega, esta não caracteriza como espólio. É preciso verificar. O espólio, a inicial do espólio, ela ocorre dentro do ano-calendário do falecimento, tá certo? Então, imagine, a pessoa faleceu em janeiro, mas a gente está declarando, por exemplo, agora 2021, relativo a 2020. Então, tem que declarar como se vivo ele estivesse. Então, as informações, tudo normal, ainda não é espólio. Espólio será a declaração de 2022 relativo a 2021, que aí sim vai constar o falecimento e vai constar todas as informações do inventariante, do sucessor, o cônjuge de meiro e assim sucessivamente. O que nós lembramos, tá, pessoal, com tudo isso é que é crime só negar imposto. Então, para nós que estamos aqui discutindo essa questão do imposto de renda, nós alertamos isso. Então, você contribuinte, você investidor, tenha sempre isso. Nós estamos aqui, nós não podemos só negar a receita por meio do imposto de renda dedo duro, por meio do retido na fonte, por meio de uma série de formas, ela chegará a você. Então, tenha muito cuidado, não caia no conto do vigário, aquela pessoa que diz que vai conseguir diminuir sua declaração do imposto de renda. Nós precisamos apresentar a informação e ter sempre esta relação. O que? Se eu estou pagando o imposto de renda é porque eu tive renda, é porque eu recebi, eu operei, eu tive uma riqueza gerada para mim. Então, sempre tenha esse grau de patriotismo, é o que nós chamamos a atenção. E daí, reflita que o imposto de renda é mensal. Então, se no mês eu recebi um valor que não foi tido desconto devido, não teve a retenção na fonte, e eu posso que eu apresente o carnê leão, que eu faça o pagamento do valor devido no mês correto. Certo, pessoal? E aí, nós vamos continuar o nosso curso, de acordo com os itens a serem apresentados.